Alô, família, tudo nesse? Alô, meu presidente? A hora é esta! Vem, vem, vem! Turunas canta sem preconceito É deste jeito o meu carnaval Sobre a luz da igualdade Ser diferente é normal Rupam os tambores Anunciando um novo dia Clareando a consciência No brilho da fantasia Num lindo cenário múltiplo O samba construiu a sua história triunfal Movimento modernista Expoente cultural Se amar não é pecado Por que ser discriminado? Então Vamos ser felizes de fato Cada um com sua paixão Se amar não é pecado Por que ser discriminado? Então Vamos ser felizes de fato Cada um com sua paixão Pelos olhos do divino Somos todos irmãos No gênero, credo e cor Sem distinção O sol nasceu pra todos Não julgue as aparências O amor é um grande tesouro Se praticar faz a diferença E hoje, nas cores do meu pavilhão O samba em oração Alerta a humanidade Vem na corrente do bem Vem, vem, vem! Em busca da felicidade Tudo nas canta Sem preconceito É desse jeito meu carnaval Sob a luz da igualdade Ser diferente é normal Ser diferente é normal Tudo nas canta Sem preconceito É desse jeito meu carnaval Sob a luz da igualdade Ser diferente é normal Ser diferente é normal Mas o vão Rufam os tambores Anunciando o novo dia Clareando a consciência No brilho da fantasia No lindo cenário multivô O samba construiu a sua história E a triunfal Movimento modernista Expoente e cultural Se amar não é pecado Porque ser discriminado Então, vamos ser feliz de fato Cada um com sua paixão Se amar não é pecado Porque ser discriminado Então, vamos ser feliz de fato Cada um com sua paixão Pelos olhos do divino Somos todos irmãos No gênero crédico Sem distinção O sol nasceu pra todos Não tudo As aparências O amor é um grande tesouro Se praticar faz a diferença E hoje Nas cores do meu fabilão O sangue em oração Alerta a humanidade Vem da corrente do bem Vem, vem, vem Em busca da felicidade Vem, 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 vem Tudo nas canta Sem preconceito É desse jeito meu carnaval Sob a luz da igualdade Sem diferente é normal Tudo nas canta Sem preconceito É desse jeito meu carnaval Sob a luz da igualdade Sem diferente é normal Tudo nas canta Sem preconceito É desse jeito meu carnaval Sob a luz da igualdade Ser diferente é normal Tudo nas canta Sem preconceito É desse jeito meu carnaval Sob a luz da igualdade Sem diferente é normal Tudo nas canta Sem preconceito É desse jeito meu carnaval Sob a luz da igualdade Ser diferente é normal Sob a luz da igualdade Program Sob a luz da igualdade Obrigado.